O Vem Pro Parque já está se tornando uma tradição em nosso município, onde reúne gastronomia e também música ao vivo, um ambiente totalmente familiar e fomenta também todo o comércio local. Então a gente aproveita a oportunidade de ver que a Prefeitura, esse ano, é o primeiro Vem Pro Parque, é o quarto da edição, mas esse ano é o primeiro devido ao período chuvoso e agora nós vamos manter com certa regularidade justamente um evento que praticamente se paga, um evento muito barato e que reúne todas as famílias de Altaraguai que vêm aqui com opção a mais de lazer para toda a nossa comunidade. E a cada edição que é realizada, a gente pode perceber variedade de culinária, variedade de artesanato e traz os artesãos, traz essas pessoas que trabalham com essa culinária aqui do município para mostrar o seu trabalho. Com certeza, a vontade de administração é que cada um possa mostrar seu trabalho aqui para que a população de Altaraguaia possa ter acesso e conhecer o que nós produzimos, o que as pessoas de Altaraguaia, o nosso pessoal produz. E a gente procura não deixar repetir nenhuma barraquinha, nenhum alimento misturar com o outro, justamente para que todos tenham uma renda boa, já que é um evento realizado uma vez por mês e aqui é um evento, a gente não cansa de falar, totalmente um ambiente familiar. E é isso que o povo de Altaraguaia estava nos cobrando, um ambiente onde todos possam sair, se divertir, escutar sua musiquinha ao vivo e hoje nós estamos tendo a oportunidade de ter aqui a Mel. E agradecer também as secretarias envolvidas, a Paula, secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, e também a Priscila, a nossa secretária de Promoção Social. As duas pessoas competentíssimas, onde toca todo esse projeto. Agradecer a Secretaria de Obras, em nome do Milton, todos os servidores públicos envolvidos neste evento. É importante destacar essas pessoas, porque sem elas nós não estaríamos aqui hoje festejando em um local, em um ambiente excelente como esse. Nós já presenciamos aí até um pessoal que já chegou de fora para estar até se acampando aqui dentro do parque, para estar prestigiando o nosso evento. Então acredito que hoje irá superar nossas expectativas, até mesmo porque amanhã é feriado, dia do trabalhador. Então espero que todos que estejam presentes possam prestigiar e possam aproveitar a diferenciação de culinária, a diversidade que a gente está trazendo hoje para a população e que possam se divertir bastante ouvindo uma musiquinha ao vivo aí no decorrer da noite. Eu queria parabenizar a Prefeitura pelo evento, um evento muito importante em que se reúne as famílias, tanto de Santa Rita quanto de Altaraguaia, no parque, um parque muito bonito, uma coisa aberta, realmente muito bom. E que esse evento continue sempre dessa maneira, que vem só trazer benefício. Por exemplo, veste de feriado, uma cidade com pouco movimento, uma situação dessa de reunir as famílias, tanto a comunidade de Santa Rita quanto de Altaraguaia, isso é muito importante. Parabenizar a Câmara Municipal de Altaraguaia, a gestão do prefeito Gustavo, esse evento muito importante, que vem dar só alegria à nossa comunidade, à nossa juventude. É, para mostrar, é importante, porque o que a gente vende é lucro, para ter uma renda a mais. Apesar que o artesanato aqui é muito devagar, porque eu conheço vários lugares, tem saída aqui é devagar, as pessoas parecem que não valorizam muito, mas é um meio das pessoas aumentarem a sua renda. Tem vários tipos de artesanato. Tem, tem vários tipos. Aqui está faltando muito, aqui só tem um pouquinho, mas tem muito tipo de artesanato. Olha, eu estou adorando. A terceira vez que eu venho, eu percebi que isso aqui é um ambiente familiar, que antes parecia não ser, mas agora é. Está tomando uma proporção. A primeira vez que eu vim já estava agradável, na segunda vez melhorou, na terceira melhor ainda, várias opções culinárias, artesanato. É um ambiente para a família, né? Eu vim com a minha família, com a minha esposa, trago os meus filhos, vim com o meu sogro, a minha sogra. Vale a pena trazer a família inteira? Vale, vale a pena trazer a família inteira, os amigos também. Muito bom. É adorando o ambiente familiar. É um clima maravilhoso nesse parque aqui, que realmente é um dos pontos turísticos aqui de Alto Araguá e adorei. A comida, então, é top. A culinária está de parabéns também. Vale a pena trazer a família inteira. Exatamente. Minha esposa tem duas semanas que chegou aqui, ela já tem o privilégio de participar desse evento. Muito bom. Para mim é uma satisfação imensa. Já houve outras vezes em que eu participei de eventos de realização da Prefeitura Municipal. Para mim é uma alegria por estar aqui em prol de uma causa social, da cultura, do nosso lazer, da nossa cidade. Aqui a maioria, todo mundo é amigo, a cidade nossa é uma cidade muito receptiva, mesmo eu não sendo nascida e criada aqui, sou daqui de coração. E fico muito feliz de participar de um evento maravilhoso como esse. A população pode esperar um show bastante animado. Ah, sim, com certeza. Muito forró, sertanejo animado para quem curte também. De tudo um pouquinho, pessoal daqui, graças a Deus, acolhe a minha música com muito carinho. Eu fico feliz por isso, não tenho nada a reclamar, somente agradecer. Muito obrigada desde já a todos pela presença. Como que estão os trabalhos aí, a agenda? Graças a Deus está lotada, menina. Graças a Deus está cheia. Eu comecei agora uma nova etapa, né? A gente terminou com uma banda, todo mundo foi seguir os seus caminhos com seus respectivos, trabalhos, mas graças a Deus eu tenho honrado, eu estou muito feliz. Nesse mês de junho, eu trabalho até o dia 9, por aqui ainda, e depois disso eu vou para o Paraguai. Há propostas no Chile também, mas a gente ainda, isso não é a coisa certa. Agora no Paraguai, depois do dia 16, é mais para lá mesmo. Seremos internacionais! Pode dar uma palhinha para a gente, então, de alguma música que você vai agitar a galera? Olha, tem muita gente pedindo no Face, no Insta, já quero pedir para todo mundo seguir, é um convite para a minha gente. O pessoal está pedindo as músicas novas, do Zé Henrique Cristiano, Zé Neto Cristiano, Jorge Matheus, de tudo um pouco vai ter aí, entendeu? O pessoal se diz, mas é uma brincadeira, falando assim, que é a música do Léo Magalhães, E se um dia você me chamar Para conversar debaixo de uma árvore Essa música não tinha que ser assim E se um dia você me chamar Para tomar uma debaixo de uma árvore Então, essa daí vai rolar hoje também, todo mundo sinta-se convidado a dançar comigo aí! Vai, não for razão, mulher! Dança aí! Olha o som! Quem me vê dançando assim Toda frente gira a gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente gira a gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Se vai, se vai, se vai, se vai Acho um parceiro, pode dançar e vai Vai lá, se vai Eu te falei que não quis acreditar O mundo gira Olha só votar sem o dedo Ah, palma pra votar sem o dedo Ah, já cansei de avisar Que a gente separou Nosso romance era lindo Cê fez só o jogo A CIDADE NO BRASIL